e aí ó é esse lote aqui ó que eu acabei comprando tu acredita rapaz que o cara pegou o negócio tava amarrado por causa de 500 reais mas a gente foi acima e foi abaixo negociando direitinho aí dividindo bem no meio aí acabou que metade para ele metade para mim mas de qualquer jeito aqui saiu no valorzinho que era para ser né é aquele negócio né se a gente não tinha uma insistência e a gente consegue pegar as coisinhas no jeito não né mas era só o que me faltava mesmo mas espera ainda que eu vou já dar um chá para esse homem que ele tá precisando é muito engraçado uma coisa dessa se vão gloriando em cima da conquista dos outros o que foi engraçado que tu pega fica aí dizendo para os teus amigos aí que foi eu comprei não sei o que lá que eu negociei sendo que primeiro que tu não negociou nada segundo que não tem nem um centavo teu aqui nesse terreno porque quem pagou ele todinho fui eu devia ter a vergonha isso sim aí vai e o mesmo não fala que o que quando a gente que quando a gente casa o que é um é do outro também o que é que custe ser meu também mas é aí que tá o problema se você tivesse dito para ele assim não eu e minha mulher se juntemos e comprei um terreno beleza que eu não falava nada não mas você pegou crédito só para você sendo que nem um centavo seu aqui tem tu devia ter a vergonha isso sim coisa ruim é a gente ver com a mulher que ela não sabe separar as coisas viu pensa como é difícil uma coisa dessa o que que tem a ver e se nós estamos morando na mesma casa o que o conquista é do outro também e aí e aí e aí